Fala galera, vou fazer um filminho agora pra vocês verem onde eu estou, tá vendo que eu tô ofegante aí porque a subida aqui é punk, o lugar já é nas montanhas, né? Vou fazer um filminho pra vocês verem, porque em foto parece só um pouquinho, né? Então esse aqui é um lugar chamado Logan Pass, é bem no alto, já andei bastante hoje, até aqui lá de onde eu tô, acho que foram umas 100 milhas, dá uns 160 quilômetros, o duro é pensar que eu tenho que voltar tudo isso ainda, né? Eu tenho que esperar o pôr do sol pra fazer umas fotos legais dessa montanha que vocês estão vendo, aqui ó, aqui no pôr do sol é muito bonita. A parte que eu falei que tá fechada, o lado de lá tem uns 20 quilômetros mais ou menos fechado, eu tive que dar uma volta ao parque pra chegar até aqui. Ali, não sei se vai dar pra vocês verem que o sol tá batendo contra, ainda tem um pouquinho de neve, tá tudo derretido já, né? Por causa do calor, mas tem um pouco aqui. Hoje juntou bastante neve, ontem quando eu vim pro lado de cá não tinha neve, aí hoje já tem bastante neve no ponto, no topo das montanhas, deu pra fazer umas fotos legais. Aproveitar hoje porque amanhã não volto mais pra cá, porque pelo amor de Deus, mais 320 quilômetros de volta, uns três dias vai dar 960 quilômetros, tá louco? Então é isso aí, só pra vocês terem uma ideia, aqui é a caminhada que eu tô fazendo, eu venho lá de baixo, eu já andei aí uns 800 metros mais ou menos, aí eu vou pro lado de lá, o negócio chama Hiding Lake, né? O lago escondido, fica atrás desse corredor aqui que é o tal do Logan Pass, ou Pass, né? Vou tentar chegar até lá, porque tá punk, subidinha, e esses dias só comendo, dormindo e dirigindo, mas vou ver se eu chego lá. Abraço a todos aí, até mais, tchau!